Tô chegando com mais um vídeo aqui do Antes e Depois. Nesse vídeo de hoje, vamos te contar como está hoje o ator Leonardo Vieira. Prestes a voltar ao ar em uma nova versão de Renascer, sucesso de Benedito Rui Barbosa, produzida em 1993, foi a trama que alçou Leonardo Vieira ao estrelato. O ator arrebatou o público na pele de Zé Inocêncio, mesmo aparecendo somente em quatro capítulos da primeira fase do folhetim, papel que será de Humberto Carrão e Marcos Palmeira em 2024. O êxito foi tanto que um artista acabou contratado pela Globo e participou, no mesmo ano, de Sonho Meu, repetindo o par romântico com Patrícia França, realizado nos primeiros episódios da trama rural. 21 anos depois de ter aparecido em Renascer, Leonardo Vieira encontra-se desempregado. Sua última aparição na TV foi em Os Dez Mandamentos, em 2016, produzida pela Record. Leonardo Vieira engatou três trabalhos seguidos na Globo, Renascer e Sonho Meu, em 1993, e 4x4, no ano seguinte. Sua estreia na telinha, no entanto, deu-se dois anos antes em A História de Ana Raios e Trovão, na extinta manchete. Ele voltaria ao canal em 1998 para protagonizar Brida, a novela que não teve final por causa do fechamento da emissora. Retornando, então, a líder com participações em Malhação, 1999 e Suave Veneno, no mesmo ano. Leonardo também integrou o elenco da minissérie Os Maias, em 2001. Sem destaque na Plim Plim, o ator encerrou sua carreira por lá, em 2005, em uma participação especial em Como a Onda. Um ano antes, viveu Leandro, um dos filhos de Maria do Carmo, Suzana Vieira, em Senhora do Destino, isso no ano de 2004. Depois disso, Leonardo foi para a Record, onde se destacou como vilão de Prova de Amor, em 2005, participando ainda de outros seis folhetins no canal em 11 anos de parceria, que terminaram em 2016. Após deixar a Record, Leonardo Vieira se mudou para Portugal e não tornou a se apresentar em novelas brasileiras. Nos últimos tempos, o famoso voltou a repercutir na mídia após se ver envolvido em uma polêmica. Fotos dele aos beijos com um homem foram expostas na internet em 2017. Sempre discreto com sua sexualidade até então, o ex-global foi obrigado a se assumir publicamente e de forma arbitrária ao seu desejo. Fui arrancado do armário contra minha vontade, declarou ao jornal O Globo em junho do ano de 2021. Coincidentemente, ou não, Leonardo nunca mais recebeu convite para ver um galã em novelas depois que teve a sua homossexualidade exposta na web. Atualmente, Leonardo Vieira tem 55 anos e vive com o marido Leandro Ferreira em Portugal. Os dois são casados desde 2018 e estão juntos há mais de 15 anos. No último dia 28 de dezembro, data de seu aniversário, o galã que segue ainda arrancando suspiros de muita gente, recebeu uma declaração do amado nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho